A gente vai fazer uma meditação que a gente chama analítica, ao invés de ter o foco, a gente inicialmente vai trazer algumas salas para a gente ouvir, para contemplar, para ver o quanto que a gente está de acordo, se faz sentido, se não faz, ou de fortalecer aquilo que a gente já está familiarizado. E depois de uma certa contemplação, a gente tenta repousar da mesma forma que a gente faz com a respiração, naquela sensação, naquele sentimento para a gente aumentar essa experiência. E hoje eu pensei de a gente trazer o foco relacionado ao outro, que é o foco. A gente conseguir cultivar a paciência, e cultivar a paciência entendendo a gente se aproximar da realidade das coisas. E essa paciência a gente vai fazer entendendo, a gente fala do samsara aqui no budismo, que a natureza do samsara. E nesse caso especial, eu vou estar trazendo os oito sofrimentos do samsara em relação principalmente ao ser humano. Então, quando eu falo desses oito sofrimentos, é para a gente entender que isso faz parte, infelizmente, da nossa existência agora. Então, quando um deles acontecer, é para a gente entender que faz parte da nossa existência. O que a gente pode fazer para transformar, para mudar, a gente faz, mas está acima disso. E lembrar que isso faz parte da nossa existência, desse momento, por a gente estar aqui. Então, a gente tem duas ações em relação a isso. A gente reconhece esse sofrimento, vê o que pode transformar, vê o que pode fazer. E ao invés de a gente ficar frustrado, triste, a gente saber que a gente pode sair desse sofrimento. E sair desse sofrimento significa a gente estar livre das nossas delusões e dos nossos carros. Então, a gente tem que, ao invés de tristeza, frustração, a gente sabe que existe um caminho que é possível, a gente está totalmente livre do sofrimento. Só que a gente tem que desenvolver isso. Não é esperar que os sofrimentos não apareçam. Hoje, o que a gente procura, onde a gente acredita, onde a gente quer acreditar e porque a gente sofre, é que a gente quer que o sofrimento não venha. A gente quer que as situações não aconteçam, que as condições... Então, é algo... Eu estou esperando que algo externamente pare. E aqui a gente diz que é internamente que a gente vai conseguir que as coisas externas sejam. Então, aí é que vem o grande impulso para realmente a gente querer alcançar a liberação, o nirvana. Hoje de manhã eu acordei e a gente está no melhor momento que a gente realmente deu, o que a gente chama de renúncia, de renunciar a esses sofrimentos. A gente está encontrando muito sofrimento. Então, a gente precisa, ao invés de frustração e tristeza e indignação, no sentido de raiva, que a gente não possa fazer nada, a gente tem que sair assim, eu não quero, eu não aguento mais. Eu não aguento nem para mim e nem para o outro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar o karma e eliminar as delusões. E isso é através da realização da vacuidade, da sabedoria, do entendimento da impermanência, da paciência. Então, a gente tem que ter, tem que dar esse impulso. A gente tem que entender que esses oito sofrimentos é uma das formas que Buda fala, da primeira nova verdade, que existe o sofrimento. Existe a insatisfação, existe nessa nossa existência, nessa forma que a gente está aqui. A gente tem que entender isso. A gente tem que saber que a gente está doente. Só que tem um remédio que é o caminho, que é isso que a gente faz de meditação, que é, e muitos outros, a gente está lidando. Então, é para a gente estar ciente, sabe? Consciente, parar de ver o mistério. Então, eu vou só falar os dois sofrimentos e aí eu vou pedir para você como você se relaciona com esse sofrimento nesse momento. como você encara, como você aceita, como que pode ser transformado. E aquilo que ficou, que isso seja um impulso, a vontade, a coragem para se dedicar à meditação, para se dedicar ao estudo, para se dedicar à sua mente. para se dedicar ao método. O primeiro é o sofrimento do próprio nascimento. Então, repito para você mesmo, sofrimento do nascimento. como eu relaciono, como eu aceito. Como que eu posso parar de renascer. O que que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso fazer em relação a isso? Obrigado. O sofrimento de envelhecer. A gente está envelhecendo a cada segundo, a cada minuto. A gente realmente tem consciência de que a gente vai envelhecendo e vai envelhecendo. Faz parte da nossa vida. 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 Como é que a gente lida? 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 A situação da gente encontrar coisas desagradáveis. Seja qualquer coisa que perturbe os nossos cinco sentidos, seja o cheiro, seja coisas ruins ou bris. Isso faz parte da minha vida, desses acontecimentos. Não posso ver como surpresa. Não posso ver como surpresa. Não posso ver como surpresa. Mas como naturais. Depende de como eu vejo. Eu posso transformar, mas não imaginar que eles não vão acontecer. Então, eu posso ver como surpresa. Tchau, tchau. A outra condição, o outro sofrimento que a gente encontra é a gente se separar daquilo que é agradável, daquilo que a gente gosta. Por algum motivo, por impermanência, isso é uma ocorrência da nossa vida. O apego, esse desejo que nada se perca é o que traz esse nosso sofrimento. Se a gente souber aqui em permanente, a gente vai apreciar, aproveitar muito mais. Mas não achar que é surpresa. Quando a gente se separa, quando algo acaba. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Também faz parte da nossa vida A gente não conseguia alcançar A gente não conseguia adquirir aquilo que a gente deseja Nem tudo a gente consegue Nem tudo é possível Faz parte dessa nossa existência nesse momento A gente não conseguia adquirir aquilo que a gente deseja A gente não conseguia adquirir aquilo que a gente deseja Nesse momento atual O nosso corpo e a nossa mente São as causas do nosso próprio sofrimento Porque foram criados, tem base Em nosso karma, nas nossas ações E nas delusões Raiva, inveja, ciúmes A ignorância Isso que está por trás de todo o nosso sofrimento Das nossas insatisfações, das nossas inseguranças Enquanto a gente não Resolver o nosso karma E as nossas delusões A gente vai constantemente Estar nessas insatisfações Nesses sofrimentos Lamentavelmente É dessa forma que a gente está doente O karma Delusões Mas a gente também tem O remédio A gente pode se livrar E aí a gente pode se livrar Completamente Completamente De cada um desses oito sofrimentos De todos os sofrimentos Nada Nada, 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 nada E é com a nossa própria mente Com a nossa própria quática Que é prestar atenção Nas nossas ações De corpo Que fala e mente E a gente entender A realidade Da vacuidade Que nada existe por si só Que não existe Separação Que nada é independente Que nada é permanente Então a gente dedica Para que essa prática Seja para Realização Da motivação Da intenção Que vocês fizeram inicialmente Para que seja Um grande começo Da gente Se envolver Paciência Por saber Que essas coisas Acontecem Nesse nosso momento Por nos dar coragem De Encarar E transformar Aquilo que é possível Dentro de todos Esses Sete sofrimentos Mas mais do que isso Nos impulsionar Para que a gente E acreditar Que a gente pode E a gente quer Estar livre De todos esses E está na palma Das nossas mãos Está na nossa mente Está na nossa prática E a gente Direciona não só para a gente Mas para todos Principalmente para os nomes Que estão na lista Que a gente não vai ler A gente pensa que cada um Todos eles estão Enquadrados Nessa lista De sete sofrimentos Então que eles também Encontrem métodos Formas Coragem Confiança Esforço entusiástico Entre o que fazer Aqui e agora E fazer Para o depois Para o além De só A dor de cabeça Para o além De só Sofrimentos Mais banais Que a gente está Encontrando Que a gente possa Realmente Liberar totalmente Bom dia Obrigada